Deus existe? Existe um Criador para esse mundo? Se existe um Criador, é um Criador cruel, porque esse mundo é injusto, cheio de sofrimento, doença, pobreza. É um Criador desumano. Estas eram as indagações do Dr. Massar Tariguchi. Neste vídeo, o objetivo é apresentar o autor dos livros, a apresentação em ordem cronológica do histórico da vida. Eu até relutei em fazer essa gravação, porque não tenho uma eloquência verbal que possa transmitir a importância, a grandeza do alcance das obras do Dr. Massar Tariguchi no mundo. Os fatos mostram que ajudaram milhões de pessoas, japoneses e brasileiros. O Dr. Massar Tariguchi não queria fundar nenhuma nova religião, movimento para ajudar as pessoas, a minorar a dor, o sofrimento das pessoas. Na visão dele, a religião tem a finalidade de facilitar a vida, tornar a vida das pessoas felizes, devolver a liberdade. Antes de enumerar as principais realizações, uma observação. O importante é a contribuição que o Dr. Massar Tariguchi deu para o avanço da espiritualidade, da religiosidade. Neste mundo, nada é estático, tudo evolui. Tudo vai sendo revelado paulatinamente. Uma descoberta realizada há séculos, constitui a base para novos avanços, tanto na ciência, na tecnologia, na medicina. E também vale para a filosofia, religião, espiritualidade e na ciência mental. Claro que isso, o próprio Dr. Massar Tariguchi disse, isso não é a última palavra. Novos pensadores, novas evoluções vão acontecer. Mas o vídeo é para deixar as obras dele, para quem sabe alguém um dia ver e tomar conhecimento e a partir daí evoluir mais. Sobre os ensinamentos do Dr. Massar Tariguchi, tem uma frase que demonstra bem o espírito do ensinamento do Dr. Massar Tariguchi. A frase é do Einstein. Einstein afirmou várias coisas sobre Deus, sobre religião. Uma das frases é, Então, quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. Então vai chegar um dia que ciência e religião vão caminhar mais próximo. Aí a lista das principais realizações do Dr. Massar Tariguchi. Ele escreveu mais de 400 livros. Só o livro da coleção Verdade e da Vida vendeu mais de 19 milhões. Escreveu 33 revelações divinas. Dentre elas, a principal, a que o próprio Dr. Massar Tariguchi afirma, o primeiro e o mais importante ensinamento da Sei-Chano-Yi, que é a revelação divina da grande harmonia, ou a revelação divina dos acendedores dos sete candeeiros. Escreveu milhares de orações, poemas, entre elas a que se transformou na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Desenvolveu o Shinso-Kan, que é a meditação. Entre as orações, os mais conhecidos são oração de perdão, e oração pela metade da aula. Fez intercâmbio com os principais livros do novo pensamento na escola americana e desenvolveu atividades relativas à identidade de todas as religiões na essência. Todas as religiões pregam a mesma verdade, só que a forma, a palavra é diferente, porque cada religião surgiu em determinada época, em determinado lugar, obedecendo a cultura do povo, entendimento das pessoas daquela época. Mas, no fundo, quer dizer a mesma coisa. E isso é muito importante para entender a verdade. Realizou mais de duas mil viagens doutrinárias dentro e fora do Japão. Entre as viagens externas, podemos destacar as três viagens mundiais. A primeira, no ano de 1963. A segunda, no ano de 1972. E a terceira viagem, em 1973. Essas foram as principais viagens doutrinárias. Os livros da autobiografia do Dr. Massar Taniguchi são A Verdade da Vida, volume 19 e 20. E existe um livro escrito pelo Roy Eugene Davis, que se chama O Homem Milagre do Japão. Dr. Massar Taniguchi nasceu no dia 22 de novembro de 1893, na cidade de Coupe, na aldeia de Karasuhara. Essa aldeia não existe mais hoje. Foi tomado por uma represa. Na adolescência, teve uma vida normal. Tinha as confusões, os pensamentos, como todo jovem, rebeldia, liberdade. Na adolescência, no ginásio, era fazer tudo aquilo que desse vontade. Então, a liberdade de expressão era contestar os pais, os professores, enfim. Mas também desenvolveu, já demonstravam o seu talento literário. Escrevia para murais da escola e publicava em algumas revistas com um pseudônimo. Em 1911, ele entrou da Universidade de Iwaseda para estudar literatura. Ele mesmo classifica as diversas fases evolutivas dele no livro. Nessa fase, em 1911 e 1914, ele intitulou de época de arte pela vida, o amor piedoso. Nessa fase, o belo estava acima do bem. O amor era o belo. Então, viver o belo é viver o amor. Provocar o sentimento de amor era uma boa ação. Em função disso, se meteu em confusão, digno de um romance, livro de romance. Tem que ler, porque é bastante longo. E se eu falar o que aconteceu, o que ele fez, as pessoas vão tirar conclusões erradas. Depois teve, em 1914, ele abandonou a diversidade, o curso de literatura de inglesa que ele fazia como bolsista. e voltou para a sua terra natal. Tentou ser um cidadão normal. Foi trabalhar numa indústria de tesselagem. Ele chama essa fase de fase operária. Ele sentiu na pele quão árdua é a vida de um trabalhador. teve conhecimento das políticas administrativas, a estrutura administrativa, estrutura hierárquica, a questão de promoção, salário, etc. Mas, lá na frente, ele mesmo afirma que foi ótimo ele ter passado por isso, ter conhecido essas questões administrativas, porque quando fundou a Sei-Chi-No-Yer, ele teve que organizar, estruturar a organização religiosa dele. De 1917 a 1923, final de 1923 para 1924, é o que ele define de fase de transição. É a fase da pobreza honrada, que é fase em que dá abnegação em prol dos outros. procurava ter o mínimo possível, porque, se tivesse o mínimo possível, significaria que alguém estaria podendo ter os bens que não estavam na mão dele. Era uma visão extremamente simplista. Ele mesmo depois admite que isso não servia para grande coisa. Mas foi uma fase que também que ele estudou para a psicologia, fez pesquisa nesse campo, estudou os principais filósofos do mundo, escreveu alguns livros, entre as quais o bem o que ele sentia. O livro intitulado Julgando Deus, que nunca foi publicado, porque foi inteiramente queimado no terremoto de Kantô. É nessa época que ele também questionava a questão de Deus, do Criador, sobre vida de abnegação, alimentação vegana, para não tirar a vida dos seres vivos. Mas isso tirou toda a liberdade dele. É preciso entender. É bem interessante essa fase, os questionamentos, todas as reflexões que ele teve. De 1919 a 1922 ele frequentou o Motokyo e inclusive chegou a ser promovido a redator-chefe da Omo Tokyo devido a seu talento literário. Foi lá que ele se casou com a professora Teruko. Vieram as grandes transformações. Em 1923 teve o grande terremoto de Kantô, o terremoto que atingiu a região central do Japão, incluindo a cidade de Tóquio. e foi nessa época que também nasceu a filha, a professora Emiko Taniguchi. 1923 então ele retornou à casa dos pais porque tudo se queimou em Tóquio e não tinha onde morar. Foi a fase do amaderecimento. Na verdade caiu a ficha. deixou de ser um sonhador dessa coisa de vida em prol dos outros, abnegação, pobreza honrada. É fácil levar essa vida, fazer o bem à custa dos outros, no caso dele à custa dos pais adotivos e dos amigos que o sustentavam. preso a essa pobreza honrada que não conseguia gerar renda para sustentar a família, cuidar do bebê doente. Foi onde sentiu na pele a responsabilidade como pai de família. Até 1923 era dependente dos pais adotivos. Não cumpria o papel de chefe de família e foi onde ele realmente começou a fazer as reflexões. Agora no mundo real é fácil falar eu trabalho em prol da humanidade para o bem da humanidade à custa dos outros. Isso é fácil. Foi a fase que vieram todas as reflexões exame de si com honestidade. Vale a pena ver todas as reflexões que mostram o amadurecimento o desenvolvimento como que se deu a evolução até chegar a receber as revelações e editar a revista Seiji Noye. 1924 então veio a primeira transformação. Até então vivia preso sem liberdade. Na verdade ele aprisionou a si mesmo as regras que ele mesmo criou de pobreza honrada tinha medo receio de cobrar pelo trabalho realizado a rigidez das regras de alimentação criaram situações incômodas. Nessa época do terremoto de Cantor antes de refugiar para a casa dos pais ele foi acolhido numa casa de conhecidos nem eram amigos próximos juntamente com a sua irmã e lá ofereceram um pão com manteiga. Era escassez total de alimentos. Não sei como aquela pessoa aquela dona de casa ou dos familiares arrumaram manteiga. Passaram a manteiga e ofereceram ao doutor Massar Taniguchi e no entanto ele recusou dizendo eu não como isso. Depois ele reflexionou porque levou uma bronca da irmã mais tarde. Você é desumano mal educado sem falta de educação sem sensibilidade não sabe como aquelas pessoas que esforço fizeram para conseguir aquele pão e aquela manteiga e você simplesmente recusou a se alimentar. E ele realmente refletiu sobre isso que ele devia ter liberdade para tomar decisões de acordo com o lugar de acordo com o momento adequado. Ele viu que estava errado. Levar vida em pró dos outros deixando que todas as preocupações com as coisas materiais ficassem pesando nos ombros e familiares e amigos era fácil. Era um orgulho falso. Não estava fazendo nada que prestasse na verdade. Causava transtorno, dor e apreensão aos pais. Também nem tinha condição de sustentar sua mulher e a própria filha. Desejou ser verdadeiramente livre, capaz de vivificar, capaz de agir livremente, vivificando tudo e a todas as coisas, sem se prender à regra rígida. Ele sentiu mal por ter agido daquela forma com aquela família que com tanto amor ofereceu o pão com manteiga. Ele se arrependeu profundamente. Ele quis ter desejo de ser realmente livre, sem apego ao dinheiro, liberdade de ter dinheiro ou não ter dinheiro livremente. Pedir o dinheiro, pedir o pagamento a que fazia Jus sem constrangimento, não ter vergonha de não ter dinheiro, nem sentir a idade por ter dinheiro. Queria ter uma liberdade mental desimpedida para agir de forma adequada a cada circunstância, sem se prender a uma determinada regra ou procedimento. 1924 veio a primeira fase da transição, que é a libertação da pobreza honrada. No sonho, conversava com Deus e depois disso ele ouviu uma voz, a matéria não existe. Ele começava a entender que esse mundo é o mundo da manifestação da mente. Matéria não existe, significa que o mundo material não é uma coisa sólida, física, intransponível, impossível de transpor, por isso era um obstáculo para qualquer coisa. Essa é a visão que a maioria das pessoas tem, por isso que vê o mundo difícil, complicado, era essa visão que eu também tinha, por isso que a minha vida era difícil, porque eu achava que o mundo era difícil, impossível de mudar ou fazer acontecer. A segunda fase da transição foi quando ele descobriu Deus não é criador deste mundo, Deus não tem nada a ver com esse mundo cruel, injusto, foi a etapa da evolução também graças ao livro do Fenwick Holmes The Law of Mind in Action. Ele gostou tanto desse livro que ele traduziu e publicou esse livro, no título acho que era como controlar o destino, mas depois ele reescreveu esse livro à luz das convicções dele. O livro de que deu origem e atualmente existe é o livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Holmes dizia assim, este mundo é a projeção da mente. Deus é a lei da criação imparcial que transcende a individualidade. O que ele queria dizer, Deus não era criador desse mundo. Deus agia como lei e criava as coisas conforme o molde, o modelo que o homem apresentava a ele. Ele não criava nada, o homem que criava sua infelicidade, a pobreza, a doença. Segundo Holmes, Deus não era responsável pelos infortúnios das pessoas. ele deu ao homem a liberdade de pensamento. Simplesmente fazia aparecer no mundo das formas tudo aquilo que o homem apresentava a ele no pensamento. O molde da criação era o pensamento do homem. Segundo Holmes, a lei mental universal capacita o homem a atrair e possuir tudo o que a crista deva ter. independentemente do seu comportamento. Ou seja, se a pessoa é boa ou má. Isto também respondia uma das indagações do doutor Massar Taniguchi. Como é que Deus pode criar um mundo tão injusto, cheio de injustiça, cheio de sofrimentos? Deus não tinha nada que ver com isso. Se a pessoa não quiser infortúnio, tem que tirar o pensamento correspondente ao medo, ao receio da cabeça. Também não tem nada que ver com pessoa boa ou má. é um dos questionamentos de muitas pessoas. Inclusive, eu fazia esse tipo de questionamento. Conheço uma pessoa boa que seria uma santa, mas já foi assaltada mais de dez vezes. Por quê? Porque morre de medo de ser assaltado, de ser roubado. o comportamento, o fato de ser pessoa boa ou má não determina o que vai acontecer na vida da pessoa, mas sim o pensamento mais constante na cabeça daquela pessoa. Então, se você quiser coisas boas, a regra é desenhar mentalmente. Desenhar mentalmente é fazer um molde daquilo que mais deseja para que ele se concretize nesse mundo. Foi assim que ele aplicou essa lei e conseguiu o emprego de tradutor inglês japonês na empresa Vacuum Oil Company. Conseguiu a liberdade financeira. Dessa forma, através da mentalização, que é o início, precursor da meditação em Shinso-kan, que ele desenvolveu mais tarde. Naturalmente ele evoluiu. Isso era concentrar a mente em um objetivo, isso não é meditação. Mas de qualquer modo ele libertou da situação dolorida que ele vivia, aquele dilema entre exigência da vida em prol da humanidade e as exigências da vida familiar. Em resumo, se você não quer infelicidade, precisa expulsar da sua mente os pensamentos acerca de infortúnio, medo, preocupação, etc. Esse é o pensamento do Holmes. Deixa bem claro, tudo que eu falei aqui se refere ao pensamento do Holmes, não é propriamente do Dr. Massard Taniguchi. O ensinamento dele evoluiu um pouco mais. Assim como tudo evoluiu, o ensinamento do Holmes foi muito importante para ele poder fazer um upgrade. Vem a fase final da transição, que ele define como encerramento da minha vida antiga. Entre 1926 e 1927, recebe a revelação. Matéria não existe, ou seja, este mundo é o mundo da manifestação da mente. Matéria não existe, quer dizer que a matéria não é uma massa sólida, intransponível, impossível de mudar, de modificar. Matéria é manifestação da vida, vida de Deus. Por isso, pode ser modificado pela lei, lei de Deus, lei da vida, lei do amor, ou lei do espírito. Quando você conscientiza isso, aquelas coisas impossíveis, difíceis, vão parecer coisas mais factíveis, possíveis de atingir. Você quer realizar algum objetivo, quem vê tudo materialmente, primeira coisa que vê é não tenho dinheiro, tenho tempo, não tenho conhecimento, tudo isso parece coisa física, sólida, que parece que te cerca, tolhe a liberdade, não deixa você fazer. Quando você tem o entendimento, matéria não existe, não quer dizer que o copo aqui não existe, não é isso, tirar o apego material, mudar o teu conceito de vida em relação à matéria, por isso que o turma Sartanigut usou um termo tão forte, matéria não existe, doença não existe, corpo não existe, milhares de pessoas se curaram ao ouvir essa frase. Este mundo é o mundo da manifestação da mente, mas a questão é manifestar o que? Manifestar tudo aquilo que satisfaça a minha vontade? Será que é isso? Imagina cada um querendo fazer aquilo que bem entende, seria um caos, seria aquilo que alguns filósofos chamaram de mundo dirigido pela vontade cega. A questão é sempre manifestar o que? Antes de entrar nessa questão, se podemos manifestar qualquer coisa? Sim, podemos, como disse o Holmes, a lei mental universal capacita atrair e possuir qualquer coisa que acredita que deva ter independentemente do seu comportamento, isso é uma verdade. mas tem as suas consequências, tem a lei do karma, enfim, não dá para detalhar essas coisas aqui nesse vídeo, não é objetivo. A primeira parte da revelação é matéria, não existe, e para responder, manifestar o que, é que tem a segunda parte, só existe o Dissó. Dissó é aquilo que Deus criou. Aqui nos livros, em português, está traduzido Imagem Verdadeira. Imagem Verdadeira não é o significado, é a tradução literária da palavra Dissó. Deus revelou, só existe o Dissó. E ao ser indagado pelo Dr. Massartaniguchi, o que é Dissó, a resposta foi, só existe Deus, sua mente, e manifestação da sua mente. Manifestação da sua mente significa aquilo que Jesus Cristo chamou de vontade, sua vontade. São as ideias de Deus. Criou o mundo e deu ao homem a função de manifestar essas criações nesse mundo. por isso que é mundo da manifestação da mente. Manifestar o que? Manifestar aquilo que já existe, aquilo que Deus criou. Se você seguir a vontade de Deus, você vai ter saúde, vai ter alegria, vai ter prosperidade. O ano de 1929 foi o encerramento da minha antiga vida. Isso é a palavra do Dr. Dr. Janigutinão, a minha vida. Ele ficou livre de todas as preocupações, aflições. Na verdade, isso significa que ficou livre da causalidade. Isso que acontece com as pessoas entendem o que a revelação quer dizer. Matéria não existe, só existe o disso. É o renascimento, nasce para a nova consciência. Você não sai do lugar onde você está, você continua na mesma profissão, continua sendo pai de família, dono do seu negócio, enfim, mas você renasce para a nova vida, muda a tua vida, você faz uma volta de 360 graus na sua vida. Aí isso se diz nascer de novo. Finalmente, em 1930, na verdade foi no final de 1929, ele começa a escrever os artigos e lança a revista Seichon Noye. Final do ano de 1929 foi o encerramento da antiga vida. Ou seja, deixou a teoria e começou a praticar os ensinamentos. Isso que quero chamar a atenção das pessoas. Nota-se que desde a primeira revelação em 1924, até Lico consegui praticar aquilo que ele aprendeu, consegui transformar a teoria em prática. levou cinco anos. Muitas pessoas pensam que caiu um raio na cabeça do Dr. Masar Taniguchi de um dia para o outro ele começou a pregar a verdade. Não foi isso que aconteceu. Levou cinco anos desde a primeira revelação, desde tomar o primeiro conhecimento até conseguir vivenciar, viver, utilizar, praticar os ensinamentos, usar no cotidiano. Isso leva um certo tempo, claro, tem gente que ouve uma palestra, lê um livro e muda completamente. Não foi o meu caso, eu levei 17 anos, depois eu narro um pouco sobre isso. 1930 é oficialmente a fundação da Seichan Noye, o lançamento da revista. Em julho de 1930, ele desenvolve a meditação, o Shinsokan começa a fazer reuniões, canto evocativo de Deus foi no final do ano de 1930, dezembro de 1930, escreveu poemas que viraram Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Em fevereiro de 1932, procura dos números anteriores das revistas, era na época que não tinha como reimprimir, não tinha computador, não tinha nem matriz para reimprimir, achou melhor revisar e editar no formato de livros. O livro Verdade da Vida é compilação dos primeiros artigos publicados por ele nessa revista. A partir de 1932 ou em 1932 foi editada a primeira edição da coleção Verdade da Vida de quatro volumes, pois teve outras formas de editoração. Atualmente, a coleção tem 65 volumes, antes disso teve 20 volumes, depois, por longo período, teve 40 volumes e atualmente está sendo editado com 65 volumes. Julho de 1932 foi o final da jornada dupla de trabalho. Impressionante, ele escreveu tudo, os artigos, o livro, orações, revelações, deu palestras, trabalhando, fazia isso à noite, de madrugada. Se você fizer uma conta maritmética, você vai ver que é humanamente impossível escrever quantidade de palavras, letras, num período tão curto, 1930, 1932, meado, dois anos e meio. É impossível. quem já escreveu tem noção. Eu, para escrever uma página, um texto em Word, eu levo mais de um dia. Se eu tiver que escrever essa quantidade de volume, de letras, palavras, frases, eu levaria 30 anos, com toda certeza, não é? Dois anos e meio. fatos históricos, novembro de 1943, a segunda parte da Sutra, as viagens. Maio de 1985, ele fez a última palestra lá no Templo Matriz em Nagasaki. Ele construiu o Templo Sumiyoshi lá em Nagasaki. Tem todo um significado, não dá para explicar todo o significado da construção da academia e do Templo Sumiyoshi. Quem tem curiosidade, vale a pena pesquisar. No dia 17 de junho de 1987, ele termina sua missão recebida de Deus.